É comi quara gatti, siamo indiretta, esmi aqui pessoal, estamos ao vivo, siamo indiretta, per un'altra lezione di italiano, qui con il professor Silvano Formentin. Sejam todos bem-vindos, benvenuti, benvenuti, estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo também no Instagram. Hoje eu vou ensinar para vocês 20 frases fáceis para quem está começando, quem está iniciando na língua italiana, né? Deixa eu só colocar aqui, então vai ser uma aula bem interessante para você compartilhar com seus amigos, aqueles amigos, aqueles familiares que ainda não estudam italiano, então manda a aula para eles agora. Assista no YouTube para ver o material, só botando aqui uma mensagem aqui no Instagram. A pessoa que entrar aqui vai saber que tem que ir para o YouTube, fixar comentário, muito bom. Mas não serão aquelas frases assim, bon giorno, primeira frase, segunda frase, bonas-feiras, terceira frase, tchau. Quarta frase, grátis. Não, são frases fáceis, não são grandes, são pequenas, são fases pequenas, mas não são aquelas frases de uma palavra só, tá? Porque eu sei que tem no YouTube por aí um monte de aula e nada de errado com isso, são coisas que você também precisa aprender, mas a gente meio que se ilude um pouco com essas aulas que tem por aí, né? Tem ali, ah, 100 frases essenciais em italiano. Aí você entra, primeira frase, tchau, segunda frase, bon giorno, terceira frase, bonas-feiras, três frases fáceis, sabe? Um monte de frases de uma palavra só. Você tem que aprender, sim, mas aqui eu vou trazer frases um pouquinho mais elaboradas, fáceis, porém pensadas, sabe? Para ter um pouco de sentido, para fazer um pouco de sentido também, para você usar no dia a dia, ok? Sempre trazendo frases aqui para vocês usarem no dia a dia, justo? Então, hoje, 20 frases fáceis para iniciantes na língua italiana. Já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, clica no sininho das notificações e compartilha essa aula para mais alguns amigos aí, para os seus amigos, para os seus familiares. Por que a minha internet não está legal aqui? O que aconteceu aqui no Instagram? Deixa eu trocar a internet para o Instagram, peraí. Nossa, que barbaridade, como diz o guri de Uruguaiana. Bom, vamos ver o que vai dar. Pagar essa conta, professor, na internet? Paguei. Bom, mas aqui, deixa eu ver aqui, está funcionando certinho aqui no meu computador. Deixa eu testar a velocidade da internet. Ah, não, aqui está boa. Está bem boa, bem rápida. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, para quem está começando agora, para quem está começando hoje, aprender italiano ou está chegando no canal aqui e é a sua primeira ou segunda aula, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Silvano Formentin, a minha missão é levar a língua e a cultura italiana para o maior número de pessoas possível. Um pouco mais do que isso, na verdade, é transformar a vida dos meus alunos por meio do ensino da língua italiana e fazê-los chegarem à fluência em italiano em apenas oito meses, utilizando o meu método, o método Formentin, método esse que eu desenvolvi na Itália, quando eu precisei aprender italiano rápido para poder trabalhar. Não podia perder tempo, não podia ficar estudando coisa que eu não ia usar, só para encher a língua. Eu precisava aprender, de fato, coisas que iam me fazer chegar a uma comunicação assertiva. Justo, é assim que é o método Formentin, com conteúdo útil e muitas estratégias de memorização. Muito bom, deixa eu botar o meu material aqui na tela. Materialzinho na tela. A gente já vai começar dentro de dois minutos. Enquanto isso, dá tempo de o pessoal chegar aí, né? A gente começa às 19h10, na verdade. Tá? Hoje, 19h10. Amanhã, tem live no Instagram às 9h. E toda quinta-feira, às 14h. Temos agora três aulas por semana, três lives, né? Era uma aula por semana, agora passei para três, ok? Então, você que está começando agora, coloque aí, hashtag primeiro. Eu já me apresentei, né? Você que está começando agora, é a sua primeira aula italiano ou a sua primeira aula aqui no canal. Primeira ou segunda aula? Coloque aí, hashtag primeira, né? Se é primeira, primeira aula. Então, hashtag primeira. Se você está me acompanhando há duas, três aulas, bota aí, hashtag novato. E quem me acompanha há bastante tempo, hashtag veterano, hashtag veterana. Comentem também de onde vocês são. Eu quero saber onde vocês estão. E o que vocês fazem da vida. Eu quero conhecer mais os meus queridos alunos, né? Lá no Instagram também. A Helena falou assim, lá no Instagram. Professor, já fiz o seu curso básico de 15 dias. Isso me salvou na viagem à Itália. Imagina um curso completo. Ah, pois é. Então, tem que fazer o curso completo. Tá bom, Helena? Um beijão para ti. Aula compartilhada. Eu convidei várias pessoas. Obrigado, Margarida, Doniane, Ana Maria Leite é de Guarapari, Espírito Santo. Cíntia Juliana é a primeira aula. Adriana também, ó. Novata, Juliana e Correia. Juliana e Correia. Hashtag primeira. Primeira aula. Conheço uma Juliana e Correia. Será? Ou era Juliana e Correia? Tive uma namorada já com esse nome. Celina Rosa, veterana de Belo Horizonte. Geni Alves, veterana. Muito bom. Cadê os outros novatos aqui? Vocês que são veterãos têm que convidar mais gente. Toda terça, hein? Toda terça e quinta. Luciana, Petrolândia. Muito bom. Jaime Guimarães é de Goiânia. Isabel de Ouvidor, Goiás. É isso? Luciana Helena é novata de Florianópolis. Muito bom, ragazzi. Então, hoje, 20 frases fáceis para iniciantes na língua italiana. Repito, são frases, não são aquelas frases de uma palavra só, tá? Foi um conteúdo bem pensado aqui, fiz com todo carinho para vocês. Então, já vai deixando o seu like aí, compartilha essa aula para os seus amigos e se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Clica no sininho das notificações. Andiamo. Podemos ir já? Já deu horário já? Deixa eu só pegar a minha aguinha aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, o pessoal demora um pouco para entrar, chega atrasado. Não tem problema. Galera chegando do trabalho, né? Aluna do curso. Quem é meu aluno do curso? Coloca aí a sua conquista lá dentro do curso. Eu já vi que tinha uma legionária ali antes. Gladiadores estão por aí também. Os generais estão por aí também. Silvete Carvalho. Bonas cenas, professor Silvano. Vivo a Indaiatuba. Fiz o curso de 15 dias e adorei. Falei para minha filha fazer o curso porque ela vai pedir a cidadania italiana para o... Ah, tá. Matrimônio via casamento, né? Muito bom. Em breve nós teremos um desafio 15 dias italiano vindo por aí, hein? Em breve. Muito bom. Então vamos lá? Vamos para a nossa primeira frase? Olha só. Prima frase de hoje. L'Università è che usa. L'Università è che usa. L'Università è che usa. Eu vi que tem bastante novato aí, né? Bastante gente começando a aprender italiano. Que legal. Espero que vocês continuem aqui com a gente. Temos aula toda terça. A aula fica gravada aqui no YouTube. Temos aula toda quarta de manhã no Instagram e toda quinta à tarde aqui no YouTube também. E para você que está começando eu vou explicar bem em detalhes aqui as pronúncias. CHI é som de qui na língua italiana, ok? CHI tem som de qui. Por isso que usa. Tá bom? Que é fechada. L'Università è che usa. Repita em voz alta. Vocês vão ver que eu sempre peço assim para repetir em voz alta. Por quê? Isso é uma estratégia muito importante para você aprender a falar italiano rápido. Ah, eu não quero aprender rápido, professor. E um ano tá bom. Um ano é rápido. Tem gente que fica três anos e não aprende. Tem gente que fica quatro, cinco anos. Tem gente na Itália há dois, três anos e não aprendeu a falar. Fala pouco, que fala, fala errado, tem vergonha. Não sabe falar. Então você tem que prestar atenção nessas estratégias que eu passo para vocês aqui, tá? São mais de 12, 13 mil alunos da minha escola que usam essas estratégias do método formentinho. Uma delas é sempre repetir em voz alta. Isso vai fazer você trabalhar o aparelho fonador, você treina o ouvido, certo? Você tem que aprender a falar, tem que treinar a fala, ok? Tem que ensaiar o italiano. Então repita em voz alta. De novo, a universidade está fechada, tá? Esse é, um dos significados pode ser assim, ó. Está. Pode ser o está, tá? O outro significado de é, é mesmo. Por exemplo, Giacomo é italiano. Esse é significa é. Agora, se eu falar Giacomo é a casa. Esse é vai significar está, como a nossa primeira frase aqui. Giacomo está em casa, tá bom? Então, o é, ele pode às vezes significar está e às vezes é, mesmo, como em português. Tá bom? E o contexto, de acordo com o contexto da frase, é bem fácil de identificar isso, tá bom? O universitário que usa CHI são de que. Escreva também no caderno. Uma estratégia importante também para você aprender com eficiência, de forma inteligente, é você escrever as frases que a gente está lendo no caderno. Esse ato de transcrever no caderno ajuda na memorização. A mão, tá? Nada de digitando, não. A mão. Então, frase número um. L'università è che usa. Se fosse, veja, universidade é uma palavra feminina. Se fosse masculino, por exemplo, il supermercato è che uso. Aí com o, tá bom? Igual português, né? A universidade é fechada, mercado é fechado com o. Fechada, fechado. Muda, né? Masculino para o feminino, tá bom? Frase número due. Frase número due. Il cinema è aperto. Il cinema è aperto. Il, atenção para o som do L, ó. A galera que está começando aí. O som do L italiano. Lembra como é que, quem é de família italiana vai lembrar como é que o nono e a nona falavam? Aquele tio, aquela tia de mais idade falavam. Aquele sotaque carregado da língua italiana. Lembra que o L tem som de L mesmo? Por exemplo, o meu nome em português. Silvano. O L vai ter som de U. Em italiano, Silvano. Silvano, não Silvano. 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 Então, L, som de L mesmo. Il. Il. Il cinema. Il cinema. Il cinema. C-I, som de Ti. C-I, tem som de Ti. Il cinema. Il cinema. Atenção, ó. Essa palavra aqui é bem peculiar. A pronúncia, ó. Il cinema. Tá? Diferente do português, apesar de escrever igual. Tá? Mas a pronúncia é diferente. Ok? Il cinema è aperto. Ah, professor. Então, se eu quisesse falar que a universidade está aberta, como é que fica, então? Eu uso aperto? Aperta, né? Università é aperta. Com A, porque a universidade é feminino. Tá bom? Eloísa de Belo Horizonte. Um beijo pra todo mundo de Belo Horizonte. Hábito a Belo Horizonte. Muitos descendentes de italiano aí, né? Belo Horizonte. Isso, se fosse igreja. Muito bom, Tereza. Tereza Niro, minha aluna de Florianópolis. La Chiesa é aperta. Muito bom. Se fosse igreja, né? La Chiesa é aperta. La Chiesa é que usa. Olha que legal essa frase. Olha só que interessante, né? Pra treinar o som do CHI. La Chiesa é que usa. Que interessante essa frase. Gostei. La Chiesa é que usa. La Chiesa é que usa. A igreja está fechada. La Chiesa é que usa. CHI só de qui. Muito bom. Frase dois. Il Chienema é aperto. Repite em voz alta. Il Chienema é aperto. Il Chienema é aperto. Chienema. Muito bom. O cinema está aberto. Frase número três. I. Isso aqui é um I, tá? Tá maiúsculo, parece L, mas é um I. I. Re. Os reis. I. Re. Sono. Coragiosi. Olha só, tem gente até de Manaus aqui do Amazonas. Olha só que legal. Júlio César Marques de Manaus. Adre Silva de Limoeiro, Pernambuco. Vocês nunca colocam, né? Eu peço para vocês colocar o que vocês fazem da vida. Só colocam de onde vocês são. Pode botar a profissão também, que eu quero saber o que vocês fazem. I. Re. Sono. Coragiosi. Lembra da aula passada? Quem viu a aula semana passada? Quem não viu, depois assiste lá, porque foi uma aula bem, bem interessante. Uma aula única. Eu não tinha feito uma aula daquele tipo nesses quatro anos que a gente faz live aqui. Né? Então, assistam lá. Tá no meu canal no YouTube aí. Tá disponível. E eu falei sobre isso aqui, ó. Mas eu vou dar uma pinceladinha aqui. Re. Tanto faz. No plural, no singular. Não muda essa palavra. Fica sempre re. Como é que eu sei que esse re aqui é reis e não é rei no singular? Por causa do i aqui. E significa os. Então, obviamente, é os reis, né? Não vai ser os rei. Justo? E depois o resto também da frase está no plural, ó. Sono. Coragiosi. E no final, plural masculino, tá? Assista a aula que eu fiz semana passada, que foi bem interessante. A aula de terça. Olha que legal. Márcio é engenheiro. Muito bom. Janete é psicóloga. Também é ensenhante. Aluna universitária. Glória é professora de inglês aposentada. Que legal. Carmen, enfermeira. Mônica, dona de casa de Paraisópolis, Minas Gerais. Show. Muito bom. Vera Lúcia é advogada. Olha que legal. Sônia de Oliveira. Relações públicas. Olha que massa. Muito bom. Il re sono coragiosi. Onde tem G-I, tem som de D-G-I, ok? Ó. O G-I vai ter som de D-G-I. Então, cora-jo, coragiosi. Repita em voz alta. Il re sono coragiosi. Il re sono coragiosi. Coragiosi. Muito bom. Os reis são coragiosos. Repita em voz alta. Il re sono coragiosi. Pergunta para vocês agora. Se eu fosse pegar essa frase, em vez de falar assim, ó. Os reis são coragiosos, como é que eu falaria em italiano? O rei é coragio. 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 Como é que fica isso em italiano? Seguindo temas, assim, temas específicos. Por exemplo, alimentos em italiano. Ele tem várias aulas de alimentos. Várias, várias, várias. Ele tem umas dez, eu acho, de alimentos. Tem aulas sobre as profissões. Eu acho que tem algumas aulas também. Várias aulas sobre profissões. E assim por diante. Tem vários temas específicos bem, bem legal. Como é que fica? O rei é corajoso. Vamos ver se vocês conseguem colocar aí no chat. Tereza Niro botou aí, ó. Il re é coragioso. Muito bom, Tereza. Isso. Il. Isso. Muito bom. Aí ficaria. Il re é coragioso. É coragioso. Assim. Está vendo o que muda? Você está vendo o que muda? O rei não muda. Continua igual aqui. Não muda. É uma palavra que não muda de plural para singular. Português muda, né? Mas muda o i para il. Sono. Fica é e corajoso. Corajoso. Muito bom. Os reis são corajosos. Frase número quatro. Minha sorela é brava. Minha sorela é brava. Minha sorela é brava. Repita em voz alta. Bem fácil de falar isso aqui, ó. Minha sorela é brava. Um beijo para minha sorela. Para minha irmã, Alane. Não sei se ela assiste as aulas. Acho que quase nunca assiste. Caso de Ferreira, Espeto de Pau, não é? Minha sorela é brava. Minha sorela é brava. Repita. Sorela é brava. Então, vocês estão vendo, né? Quando eu falo de ele e ela, eu uso é. A universidade, ela é. O cinema, ele é. A minha irmã, ela é. Eles são. Os reis são. Repetiram? Minha sorela é brava. E o que isso significa? Minha irmã é brava. E atenção. Isso tem na língua portuguesa. Brava. Que vem de bravura. A pessoa que é brava é uma pessoa que tem bravura. Que é competente no que faz. Tá bom? Uma pessoa valente. Fiz até uma explicação aqui interessante para vocês. Para a gente aprender até mais português. Quando a gente aprende outra língua. Aprende italiano. A gente acaba aprendendo também mais da língua portuguesa. Né? Como que é irmão? É isso que eu vou perguntar depois para vocês. Como é que é meu irmão? Meu irmão é valente. Meu irmão é bravo. Como é que se fala isso de italiano? Vamos ver se vocês vão saber falar. Então, ó. Bravo ou brava que vem de bravura. Em português, uma pessoa brava com V de viagem. É uma pessoa valente, destemida, competente, feroz. Tá? No vocabulário ortográfico da língua portuguesa, há o registro das duas grafias. Bravo com V e brabo com B de bola. Bravo significa feroz, irritado, irritadiço, nervoso, tempestuoso. Zangado, furioso, pé no saco. O verdadeiro pé no saco é a pessoa que é braba. Tá? Ok? Justo? Então, quando você... Eu vejo muita gente usando brava porque acha que com um B está errado. Mas não está. Tá bom? É tipo... É tipo... Tem pessoas que inventam coisas. Ah, compre uma cautela do bingo. Não é cautela. É cartela. Ah, não. Cartela. Está errado. Que feio. Cartela. Não é cartela. Vem de carta. Papel, carta. Nada de falar cautela. Cautela é outra coisa. Mas vocês já viram também, assim, escrito assim? Eu já vi uma vez uma propaganda. Compre uma cautela do nosso bingo. Para, né? Outra coisa que eu não gosto de ouvir, inclusive, eu ouvi hoje de meio-dia, hoje de tarde. Molho sugo. Não existe molho sugo, tá bom? A palavra sugo da língua italiana significa molho em português. Então, é... Spaghetti al sugo. O que significa spaghetti al sugo? Spaghetti ao molho. Que molho do quê? De tomate, tá? Sugo é molho de tomate. Quando está escrito só sugo, a gente entende por molho de tomate. Se for molho de outra coisa, aí vai estar ali sugo de tal coisa. Tá? Mio fratello é bravo. Muito bom. Isso aí. Se fosse o meu irmão, eu ia falar mio fratello. Mio fratello é bravo. E vocês? Sono bravissimi, ragazzi. Vois siete bravissimi. Entenderam? Então, aqui, repita a voz alta. Minha sorela é brava. Copia no caderno. Lúcia Helena Cílios. Sou relações públicas aposentada, dona de casa e estudante do curso Silvano Formentin. Bravíssima, Lúcia. Qual é a tua conquista lá dentro do curso? Andiamo? Frase cinco. La casa è bianca. Não é? Porque, olha só, alguém escreveu ali. Professor Silvano é bravo. Significa o quê? Professor Silvano é nervoso? Não. É irritado? Não. Às vezes. Às vezes, é, mano. Geralmente, não. Mas, quando alguém se apresenta, por exemplo, na apresentação musical, um show, alguma coisa, e depois, quando a pessoa termina de cantar aquela música, todo mundo bate palma e fala bravo, bravo, bravíssimo. Vem de... É, uma pessoa valente, uma pessoa competente no que faz. Tem várias traduções, mas todas no mesmo sentido, tá? É, muito bom. Andiamo avanti. Então, la casa è bianca. Repite a voz alta. La casa è bianca. Tá vendo? São frases fáceis, mas não são aquelas frases de uma palavra só, né? La casa è bianca. Então, essa aula é uma aula bem legal para você compartilhar para aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele seu familiar que você quer incentivar a começar a aprender italiano, tá? São 20 frases fáceis para iniciantes. La casa è bianca. Ou seja, a casa é branca. Ok? Se no lugar de casa, que é uma palavra feminina, fosse uma palavra masculina, do masculino, uma palavra masculina, aí a gente fala bianco, tá bom? Então, por exemplo, um exemplo, o quaderno, por exemplo, o quaderno é bianco, o caderno é branco. O libro, tem um livro branco aqui? Aqui, um livro de capa branca, ó. É branco, mas é bem colorido isso aqui, né? O libro é bianco. O libro é bianco. La casa è bianca. Repetiram em voz alta? Quem tá repetindo em voz alta? Vino bianco, Teresa, bravíssima. Vino bianco. Muito bom. Frase número seis. La máquina è vecchia. Vecchia, isso. La máquina è vecchia. De novo aparece o CHI com som de qui. La máquina è vecchia. La máquina è vecchia. Geralmente, quando a gente fala máquina italiano, a gente tá falando de um automóvel. Tá bom? Então, la mia máquina è vecchia, por exemplo. Meu carro è vecchio. Al cambiato la máquina, tronquei de carro. La máquina è verde, o carro è verde. La máquina è vecchia, o carro è vecchio. E aqui, veja bem. Em português, tá velho. Mas vecchia significa velha, no feminino. Só que eu tenho que concordar com o carro aqui, né? O carro é masculino, então eu não vou falar o carro é velha. Errado? Né? Então, não é tradução literal. Tá bom? Não é pegar uma palavra e traduzir. Pegar outra 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 palavra e traduzir. Não, tá bom? La mia máquina è vecchia. Atenção pro CHI, tá bom? La mia máquina è vecchia. La botiglia è vuota. La botiglia è vuota. A garrafa está vazia. La botiglia è vuota. G, L, I. Som de L, H, I. Exemplos, outros exemplos. Alho. Conilho. Filho. E pronuncia pure do TI, tá bom? Aqui, ó. TI. TI. La botiglia è vuota. La botiglia è vuota. Minha moglie è molto arrabbiata. Significa che mia moglie sta molto nervosa, molto irritata, naquele momento, né? Minha casa. La mia casa è verde e grigio. Verde e cinza. Muito bom, Marta. La botiglia è vuota. Quem tá repetindo a voz alta? Comenta aí. Quem tá repetindo a voz alta, comenta aí. Tô repetindo a voz alta. Sou fera. Hashtag sou fera. La botiglia è vuota. E se ela tivesse cheia? O que que eu ia falar aqui no lugar do vuota? Alguém sabe? Comentem. Coloca no chat. Hoje eu tô provocando vocês bastante. Quero saber. Não tenha medo de errar, tá? Ah, professor, eu tô começando agora. Não tem problema, então você vai aprender. E quem já tá há bastante tempo, tenta colocar no chat aí o que eu tô perguntando. Se eu quisesse falar, a garrafa está cheia. Como é que eu ia falar em italiano? Hum? Bravi ragazzi. Todo mundo repetindo a voz alta. É isso aí. A garrafa está vazia. La botiglia è vuota. Muito bom. Geli e sondini, como alho, conilho, filho, filha, família, bagalho, palha. A garrafa está... Se eu quisesse falar que a garrafa está cheia, eu ia falar assim. La botiglia è... Quem sabe? Piena. Muito bom, Maria Chinarelli. Lá no Instagram colocou. Aqui a Tereza botou também Piena. Márcio também Piena. Muito bom. La botiglia... Paulo Assis. La botiglia è Piena. Muito bom. Seria... Seria... Aí seria... La botiglia é Piena. Giusto? Muito bom. Se fosse scoppiare aqui. Frase número 8. Il tavolo é sporco. E o legal aqui é que vocês podem trocar uma palavra daqui pra cá, uma palavra daqui pra lá. Substituir, né? Vota por Piena. Posso falar... La máquina é sporca. O carro está sujo. Olha só. Il tavolo é pieno. Il tavolo é vuoto. A mesa está vazia. Tem lá de cima. La máquina é molto bella. Veja. Aqui no questa città é molto bella. Posso falar... La máquina é molto bella. La tua máquina é molto bella. O teu carro é molto bello. Giusto? Questa città è vuota. Essa città está vazia, né? Tipo aquele dia de verão que todo mundo vai pra praia. Muito bom. Frase 8, então. Il tavolo è sporco. Contrário de sporco. Se eu quero dizer que a mesa está limpa... A Tereza já botou ali. Muito bom. Il tavolo è sporco. Il, terceiro som do L. Tavolo è sporco. Esse S. Bem mudo, tá? Sporco. Sporco. O S. Bem puro ali, sabe? Sem botar um I. Não è isporco. È sporco. Il tavolo è sporco. Se tivesse limpo, il tavolo è pulito. Muito bom, Tereza. Il tavolo è sporco. O il tavolo è pulito. A mesa está suja. Veja, esporco è sujo. Tavolo è masculino in italiano. Il tavolo. O tavolo è sporco. Mais in português. A mesa. Femminino. Il tavolo è suja. Com A. Ok? Nove. Questa città è molto bella. Questa città. Se I. Sono di C. Questa città è molto... Attenzione, sono due L qui. Molto bella. Questa città è molto bella. Questa città è molto bella. Qual è la differenza tra tavolo e tavola? O Remo Machado sta perguntando qui. Tavolo è quando mi rifiore al móvil. Tavolo con O. Tavola è quando mi rifiore a mesa. Por esempio, se io falo così. Questa tavola è bellissima. Io sto dicendo che questa mesa come la fu posta con tutta la decorazione in cima del móvil. A toalha, a vela, le flore, i prattori, i talheres, i comida. Quando si arriva in casa di qualcuno e la persona serviu una mesa toda decorata, bonita, con bastante comida. Aquele peru di Natale. Mamma mia, mamma mia, che bella tavola. Una mesa cheia, bonita. Entenderam? Diferenza di tavolo e tavola? Limpio è pulito. Se io quisesse parlare qui... Ah, c'è gente pergunte. Se io quisesse parlare qui... A mesa sta limpa. Io vorrei parlare il tavolo. Il tavolo è pulito. Perché pulire è limpar. Pulire la casa. Limpar la casa. Pulire la cucina. Limpar la cucina. Pulire il banho. Limpar il banheiro. Pulire la macchina. Limpar il carro. Giusto? Pulire i denti. Limpar i denti. Limpar i denti. Pulire i denti. Quindi il tavolo è sporco. Se fosse contrario, il tavolo è pulito. Ou seja, a mesa sta limpa. Il tavolo è pulito. Questa città è molto bella. Questa città è molto bella. Repita. Questa città è molto bella. Questa città è molto bella. È molto bella. È molto bella. È molto bella. Come è che io faria? C'è gente là la 10. Calma. Volta per 9. Comentem. C'è un'ottomato. C'è un'ottomato. C'è un'ottomato. O pessoal do Instagram colocou. O pessoal do Instagram para ver o material na tela tem que correr para o YouTube. Tem un'ottomato di gente lá. Olha só. Quasi 50 persone correnti para o YouTube. Questa. Ragazza. Muito bom. Cacau 100. Teresa Niro. Maria Flor. Minhas alunas aí. Leonie. Questa ragazza. Muito bom. Ragazza. Muito bom. Nilda botou também ali. Ragazza. Ragazza. Assim, ó. Ragazza. Ragazza, né? Que é garota, menina. Muito bom. 10. Il café è fredo. Então, você foi na casa de alguém, sei lá, um amigo, você não vai reclamar, né? Mas, se ele perguntar, você fala, o café está quente ou está frio? Il café è fredo. É. É un po' fredo. Il café è fredo. Il café è fredo. I. Vocês já estão vendo ali na 11 que tem a palavra calda. 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 É quente. No feminino tem caldo também. Como eu estou falando de água ali na 11, então, a água é calda com A. Mas, se fosse o café, que é masculino, il café è caldo com O. Tá bom? Ó, deixa eu voltar aqui. Caldo. Então, o café, se o café está frio, o café é fredo? Se o café está quente, quente, ó, pronuncia pure do té, quente. O café está quente, como se diz lá, em pato branco, não é? A Bosena fala assim, né? O café é fredo, ou o café é caldo, giusto? Hoje é la jornada mondiale del café. Ah, é? Olha só. O café é fredo, repita, o café é fredo, o café está frio, ou o café é caldo, o café está quente. Bravíssimi. Undici. Frase número undici. L'acqua é troppo calda. L'acqua é troppo calda. A Elena Botoli, ó, o café é piú caldo. Se você quer falar que o café está muito quente, você não vai usar o piú, você vai usar o molto. Molto. Assim, ó. Ou tropo, como está ali na onze. Molto. Muito. O café é molto caldo. Ok? Estou explicando. A Regina perguntou, eu já estou explicando. Molto. Agora, se eu quero dizer que o café está quente demais, ou frio demais, aí eu posso usar o tropo, como está ali na outra frase. Tá? Ok? Justo? Entenderam? Tipo, pá, o café está quente demais. O café é troppo caldo. Tropo caldo. Tá? Entenderam? Lágua é troppo caldo. De repente, você vai tomar banho de banheira, mas a água está muito quente. Lágua é troppo caldo. Ou você quer falar para alguém, cuidado, a água está muito quente, está quente demais. Cuidado. Você vai falar assim, Miracomando, Lágua é troppo caldo. Hum? Miracomando, Lágua é troppo caldo. Muito bem, repetiram a 11? Lágua é troppo caldo. Tem essa opção do L, né? No calda, no caldo. Amanhã de manhã, vou fazer um café para nós dois. Amanhã de manhã, ragazzi, quarta-feira às nove da manhã, aula de revisão e tirar dúvidas, tá? Em quinta-feira, às quatorze horas, aula de diálogo. Vai ser um diálogo que deu um trabalhão para fazer. Eu tive até que pedir ajuda, porque é um diálogo entre um socorrista, tipo o que a gente tem aqui no Brasil, o SAMU, e um paciente em estado de emergência grave ali. Em estado de emergência. Inclusive, eu até pedi ajuda para um amigo meu, que é socorrista do SAMU, o Rinaldo Calegário, grande amigo meu, a gente já trabalhou junto, estudou junto, estudamos juntos, a gente trabalhou junto também numa rádio, naquela rádio comunitária que eu já falei para alguns de vocês, já sabem, eu trabalhei durante quatro anos com rádio, né? Era locutor e ele trabalhou comigo também. Enfim, ele me ajudou a fazer essa aula. Então, a aula de quinta-feira, um diálogo em uma situação de emergência entre um socorrista e uma paciente. Imperdível, tá? Quinta-feira às quatorze horas aqui no YouTube. Lá, qual é tropo calda? A água está quente demais. Do de ti. La finestra é aperta. La finestra é aperta. Vocês já vão pegando, né? Poxa, la finestra é aperta, mas eu já aprendi também, né? Aqui na treze tem, mas também lá em cima tem o que uso, o que usa, né? Aqui, ó, tem que usa, então se eu quero dizer que ela está fechada, eu falo que usa. Então, vocês vão pegando, tá vendo como dessas frases aqui, ó, mesmo que você, mesmo que seja a sua primeira aula italiano, com essas frases aqui, você consegue mexer algumas peças e formar mais um monte de frases. Dessas vinte aqui, você consegue fazer umas cem frases. E frases, frases com tamanho de respeito, né? Pequenas, mas não minúsculas, com uma frase, com uma palavra só. La finestra é aperta. La finestra é aperta. Repetiremos em voz alta. La finestra é aperta. La finestra é aperta. A janela está aberta. La finestra é aperta. Frase tredici. Il supermercado é chiuso. Se é aí, são de chi? Tem sempre que são duas lá no começo. Il. Il supermercado é chiuso. Repetiram? Il supermercado é chiuso. Quem não está escrevendo as frases em italiano no caderno, vou dar um puxão de orelha. Tem que escrever tudo no caderno, tá bom? Escreva as frases em italiano. Em português, não. Só pega a frase em italiano, escreve no caderno, porque isso ajuda na memorização. Depois da nossa aula, hoje mais tarde, antes de dormir, releia as frases em voz alta. Quanto mais vezes, melhor. Amanhã de manhã, tá? Amanhã de tarde, amanhã à noite, releia essas frases, porque de hoje para amanhã vocês vão esquecer quase a metade desse conteúdo. Aí depois, aí amanhã você pega o material, lê em voz alta e traduz em português. Sem olhar aqui. Depois volta aqui na nossa aula no YouTube e confere se a sua tradução está certa. Tá bom? Se tiver dúvida. Il supermercado é chiuso. Vocês percebem que eu falo tudo isso para vocês? Por que que eu falo tudo isso para vocês? Porque eu quero que vocês aprendam de verdade. Não tô aqui só pelo like. Tô aqui pra... Porque eu quero que vocês aprendam de verdade. La finestra é aperta, o supermercado é chiuso. O mercado está fechado. 14. Marco é malato da 3 giorni. Marco é malato da 3 giorni. Marco é malato da 3 giorni. Repita em voz alta. Ripete ad alta voce. Marco é malato da 3 giorni. Repetiram? De novo. Marco é malato da 3 giorni. O que vocês têm que prestar atenção na pronúncia dessa frase é o giorni. A palavra giorni. O resto é muito fácil. Giorni aqui. G-I tem som de D-G-I. Eu já expliquei isso antes na aula de hoje. e pronunciar de forma bem clara o I aqui no final, né? Porque é giorni. Esse I indica plural masculino. Giorni. Tá? 3 dias. Giorni. Um giorno. Due giorni. Un giorno. Due giorni. Tre giorni. Quatro giorni. Un giorno. Marco é malato da 3 giorni. Rejorni. Muito bom. Aqui aparece algo interessante que é o dá. O dá tem vários usos. Mais de 20, na verdade. Usos diferentes, tá? E não tem tradução para português. Nessa frase aqui, que uso ele está tendo aqui, o dá? Quando você quer falar de algo que começou e ainda está acontecendo. Ou seja, há 3 dias ele ficou doente, mas ele ainda está doente, ainda hoje. É algo que ainda está acontecendo. Então, eu uso o dá. Tá bom? Por exemplo, hábito a São Paulo da Treani. É uma coisa que começou quando eu cheguei em São Paulo e ainda está acontecendo. É ainda mal em São Paulo. Hábito a São Paulo da Treani. Agora, só quero dizer quando eu cheguei em São Paulo é diferente. Eu vou falar assim. Sono arrivato a São Paulo treani. Treani Entenderam? Muito bom. Marco é malato da tre Repetiram? Muito bom. Cinque. Sono a casa. Para dizer que estou em casa, eu falo sono a casa. Sono a casa. Muito bom, Vanessa. Brava. Sono a casa. Então, para falar que eu estou em casa, eu falo sono a casa. Agora, se eu quero falar que Marcos está em casa, como é que eu falo isso em italiano? Olhando a frase 14 a 15, vocês conseguem mesmo que você não saiba nada de italiano, você consegue. Se você analisar a frase 14 a 15, eu vou pedir para vocês agora criarem uma frase em italiano, que é essa aqui. Marco está em casa. Marco está em casa. Como é que eu falo isso em italiano? Hum? Comentem. Renato Ronchi. Fala, professor. Sou aluno da aula 53 do curso Sono in Italia da due mesi. Tá bom? É o que eu expliquei antes ali. Tá bom, Renato? Sono in Italia da due mesi. Não due mesi fa. Tá bom? Agora, se você fala assim, sono arrivato in Italia, aí sim. Sono arrivato sono in Italia, a due mesi fa. É algo que aconteceu lá dois meses atrás e aconteceu lá. Começou lá e terminou lá. Esse movimento de chegada em algum lugar. Certo? Ele aconteceu no passado e terminou no passado. Tá bom? Ah, mas deixa eu ver o que ele tá falando ali. Sono in Italia da due mesi. Dia 18 vou fazer uma entrevista de trabalho em Florença. Graças às aulas do professor Silvano. Bota fé aí, pessoal. Bravo, Renato. Que legal. Boa sorte. Buona fortuna. Boa sorte aí na tua entrevista de emprego em Florença. Poxa, vai trabalhar em Florença? Que benção, cara. Eu sou apaixonado por Florença. Eu amo Florença. Eu acho uma cidade... É a cidade... Obviamente, eu não conheço todas, né? Lógico, mas... As que eu conheço, Florença, é a que eu mais gosto. Por quê? Porque é linda, porque é limpa, porque, poxa, é mágica. Muito bem. Isso. Então, ó. Marco e o sono malato. Marco é malato. É isso que vocês pegaram. Muito bom. Eu estou em casa. Eu sono a casa. Essa é a diferença, né? Mas, ele é a casa. Eu sono a casa. Marco é a casa. Muito bom. Vocês acertaram. Marco é a casa. Tá bom? É a casa. Marco é a casa. Tá bom? Então, a diferença é isso. Eu sono. marco é. Eu sono brasiliano. Marco é brasiliano. Entenderam? Eu sono a casa. Eu estou em casa. Marco está. Eu estou, ele está. Eu sono. Eu sono. Lui. Lui é ele, né? Lui. Marco é a casa. Tá bom? Tem uma pessoa que botou aqui in casa. Não está errado, mas significa tem uma tem um significado um pouco diferente. Quando eu falo in casa significa dentro de casa. Tá bom? Dentro de casa. Não pode estar na garagem, no jardim, no quintal. Mas, se eu estou sei lá, ao redor da minha casa, estou no quintal, por exemplo, no jardim, alguém me liga e eu posso falar sono a casa. Mas, não posso falar sono em casa. Eu estou em casa, mas eu não estou dentro da casa. Ok? Então, o in casa é dentro de casa. Andiamo avante. Frase número 16. Giuseppe é a escola. Repitem a voz alta. Giuseppe é a escola. Giuseppe é a escola. Ou seja, Giuseppe está na escola. Repita. Giuseppe é a escola. Escola, tá? Tem que sair o som do U aqui na sua pronúncia. Escola. Escola. Giuseppe é a escola. Frase número 17. 17. Mi piace studiare l'italiano. Essa frase é pra vocês usarem. Mi piace studiare l'italiano. mi piace se tem son di c'e mi piace studiare l'italiano. L'italiano. Repita. Mi piace studiare l'italiano. Muito bom. mi piace mi piace studiare l'italiano. Então, olhando pra essa frase aqui, 17, eu vejo que mi piace está traduzido embaixo pra eu gosto. Então, o professor significa que o mi significa eu? pela lógica sim, né? Mas não. Tá bom? Mi piace a tradução literal seria mi agrada. Mi agrada estudar l'italiano. Tá? Mas, em português a gente não fala assim, olha, mi agrada estudar l'italiano. A gente fala eu gosto de. Certo? Então, mi piace vira eu gosto de. Mi piace estudiare l'italiano. Eu gosto de estudar l'italiano. Agora, se eu quisesse mudar um pouquinho essa frase com base na aula de hoje que eu já ensinei aqui antes pra quem tá desde o começo. Se eu quisesse falar, ao invés de falar eu gosto de estudar l'italiano, se eu quisesse falar eu gosto demais de estudar l'italiano, como é que eu falaria? Comentem. Você que tá vendo a aula depois do ao vivo também, coloca aqui nos comentários também aqui embaixo, tá bom? Ao invés de falar eu gosto de estudar l'italiano, falar assim, eu gosto demais de estudar l'italiano. Como é que eu falaria isso em l'italiano? Comentem, ragazzi. Me dá uma agonia quando fica vermelhinho ali embaixo da palavra. Quando ele não reconhece ali que tá em l'italiano, né? Olha ali. Aí eu escrevo mamamia pra ele reconhecer o italiano. Então, ragazzi, vamos lá, vamos lá, vamos lá, coraggio, coraggio, coraggio. Mi piace. Pode ser, mi piace muito, mas, como eu falei demais, e não vou usar muito. o que eu falaria legal aqui seria tantíssimo. mi piace tantíssimo. eu pensei no começo ali no tropo, mas depois eu pensei não, o tropo vai ficar esquisito. Porque às vezes o tropo, o tropo também pode ter o sentido de mais do que necessário, mais do que deveria, tá? é tropo caldo, tá? Tá quente demais, assim, no sentido até meio sufocante, meio ruim. Muito bom. Então, mi piace molto, mi piace molto, mi piace tantíssimo estudiar ele italiano. Quem gosta de usar, quem gosta de estudar italiano, vai postar essa frase no seu stories, hoje, me marcar pra eu ver. Ó, vou dar um print aí da aula, com essa frase aqui, deixa eu botar ela bem grande, peraí. Deixa eu botar ela bem grandona aqui, ó, pra você tirar um print. mi piace, deixa eu tirar esse amarelo aqui. Aí, ó, agora dá um print, ah, ah, muito bom. Dá um print e posta no seu stories. Mi piace estudiar ele italiano. E marca, né? Pra eu ver. Combinado? Pra dizer estou com fome em italiano, ó, fame. O que significa esse ó? Ó, significa tenho. Então, italião, a gente fala tenho fome. Ó, fame, tá? Uhum. Ó, fame, estou com fome. Tradução literal seria tenho fome, mas em português a gente fala estou com fome, mais comum, né? Falar assim. Ó, fame. Fácil, né? Ó, fame. Essa frase ficou pequenininha, né? Ó, abre bem esse ó, tá? Ó, ó, fame. Atenção, fame. Com á, fá. Justo. Andemos avante. Frase número dicianove. Se eu quero falar que eu estou com sede, eu posso falar ó, sete, mas eu quero falar que eu estou com muita sede. então, ó, morta sete. Justo? A Heloisa perguntando se quinta-feira vai ter aula às 14 horas. Sim, teremos aula às 14 horas na quinta-feira, horário de Brasília, aqui no YouTube, tá? Diálogo. Vai ser um diálogo entre um socorrista e uma paciente, uma mulher, numa situação de emergência grave. bem interessante, deu bastante trabalho de escrever essa aula, pedi ajuda para um amigo meu que é socorrista do SAMU, o Rinaldo Calegari, ele me ajudou, a gente fez uma aula bem legal. E até bastante, um diálogo até grande até, interessante, vai ser bem legal. Com algumas, inclusive, algumas alternativas de resposta, né, por exemplo, as perguntas que o socorrista faz, o socorrista faz para a pessoa, para a paciente, aí ela pode dar uma resposta, mas pode ser outro tipo de resposta, então tem alternativas, né, uma aula importante para você que vai viajar para a Itália, de repente se acontece alguma coisa com você, lá se você tem algum acidente ou passa mal, tomara que nunca aconteça, mas corre o risco sempre, né, aconteceu comigo quando eu estava lá agora em janeiro, então eu lembro que me perguntaram muita coisa, a médica me perguntou muita coisa, eles fazem toda uma triagem, uma entrevista, até alguns testes neurológicos e você precisa entender para responder e precisa também entender para poder responder, né, tem que entender me embabaquei agora, dei uma de Dilma, você tem que entender, não só entender, mas também tem que saber fazer a resposta em italiano, certo? Jesus amado, já deu a hora por isso, ó, ó, molta sete, repetiram? Muito bom, 19, ó, molta sete, frase vente, vente, hoje faz troppo caldo, hoje faz troppo caldo, hoje faz troppo caldo, hoje faz troppo caldo, hoje está quente demais, né, quando está até desagradável assim, então a gente fala troppo caldo, ó, de fato troppo caldo, repita em voz alta, ó, de, fa, troppo caldo, o Sérgio pergunta, como saber se a palavra tem letra dobrada, ele quer falar das consoantes duplas, né, as consoantes duplas, por exemplo aqui o P, o G, o Mama que tem dois M's, opa, escrevi errado, Mama que tem dois M's, e Caputino que tem dois C's, dois P's, como você vai saber? Aprendendo palavra por palavra, tá bom? Lembrando palavra por palavra, então, contato com a língua, com o tempo, por isso que eu falo para vocês, ó, se você aprendeu isso aqui, aprendeu, mas amanhã se eu perguntar para você, talvez, como escreve Giuseppe você não vai lembrar, então você tem que reler várias vezes em voz alta, treina o ouvido, né, treina a fala, relembra de como que as frases são escritas, então assim, consoantes duplas tem bastante, tem regras, tem muita, mas muita exceção a essas regras, então a melhor forma de aprender isso aqui é no dia a dia, no contato com a língua ao longo do tempo, quanto mais contato você tiver com escrita, com leitura, melhor, mas você vai aprender, tá bom? Então, hoje está quente demais, hoje fa troppo caldo, e se fosse frio, hoje está frio demais, como é que eu falaria em italiano, vamos ver, se vocês lembram, como falaram, eu gosto muito de chocolate, a Paula está perguntando ali, a Paula Cavalcante, me piace molto, o chocolate, o chocolate, o chocolate, tá? Eu me piace molto mangiare il chocolate, oggi fa troppo caldo, agora se eu quisesse falar, ao invés de hoje estar quente demais, se eu quisesse falar assim, hoje está frio demais, hoje está frio demais, como é que fica isso em italiano? oggi fa troppo, o que? Fredo, muito bom, Tereza, muito bom, Fredo, João Ribeiro, também colocou ali, a Isilda, bravíssima, bravíssima, a Irene botou também, Fredo, hoje fa troppo Fredo, então, Fredo, barra, se a gente quisesse mudar aqui, Fredo, hoje está quente, barra, frio, demais, ou de fa troppo caldo, ou de fa troppo Fredo, ragazzi, muito bom, próximas aulas, quarta-feira às 9 horas, da manhã, manhã de manhã, então, às 9 horas, horário de Brasília, no Instagram, aula de revisão e tira dúvidas, e quinta-feira às 14 horas, no YouTube, um diálogo sensacional, sobre um, em uma situação de emergência, tá, ok? Para quem quiser baixar o meu livro, o link coloquei na descrição, tá bom, então, se você quiser baixar esse livro aqui, Guia para Alavancar a Fluência Italiana, gratuitamente, o link está na descrição, tá bom, você vai lá, acessa o link depois, e ganha o livro, presente, de graça mesmo, tá? Outra coisa, eu falei para você sobre as festas italianas, então, já começou a chegar aqui, já começou a chegar aqui para mim divulgar, ó, novidades, festas italianas, então, nós teremos uma belíssima noite em Veneza, beneficente, no dia 13 de maio desse ano, às 20 e 30 horas, show com Fred Rovella, não conheço, né, isso aqui é lá de Guarulhos, São Paulo, o rei da tarantela, deve ser bom, ele é o rei da tarantela, olha que legal, Fred Rovella, o rei da tarantela, até rimou, convite individual, 125 reais, mas vai ter comidinha, ó, tem música e tem comida, então, ó, jantar italiano com um tradicional tortei, de moranga da Serra Gaúcha, água, cerveja, refrigerante, nossa, tudo isso aqui já está incluído, água, cerveja e refrigerante também, por 125 reais, está barato, Rua Lions, 108, Vila Rio, Guarulhos, tem alguém de Guarulhos aí? Tem alguém que conhece a festa? A organização, pelo que eu estou vendo aqui, ou o patrocínio do Lions, Clube de Guarulhos Sul, muito bom, então participe dessa noite em Veneza, eu não vou poder ir, porque é muito longe, né, para mim, mas quem é aí da região, tá bom, quem quiser divulgar sua festa, manda o banner, o pessoal que faz festa italiana aí, na sua cidade, sempre prepara uma arte, para divulgar nas redes sociais, então você pode, me mandar aí, que a gente divulga, tá bom, justo, muito bom, muito bom, quem quiser mandar, manda para o nosso e-mail, contato, arroba, Silvana Flamentim, ponto com ponto BR, coloca no assunto assim, festa italiana, tá, deixa eu aumentar isso aqui, contato, arroba, Silvana, no Formentim, com N de navio aqui, ponto com ponto BR, coloca no assunto, festa italiana, e aí manda a programação, manda a massa de informação possível, tá, por exemplo, aqui eu tive que, a gente teve que ir atrás de saber onde é que era isso aqui, não tem a cidade, ah, tem aqui, tudo bem, Vila Rio, Vila Rio, Guarulhos, mas sei lá, né, pode ter, não sei, pode ter mais de uma cidade com o nome Guarulhos, pode ser um bairro, pode ser, sei lá, enfim, manda completo, a gente sabe que Guarulhos tem São Paulo, mas, eu não tinha certeza, depois a gente pesquisou lá e ali, e parece que é de lá, tá bom, quinta-feira, a aula é às 14 horas, ok, setembro tem a viagem para a Itália, o Jonas está perguntando, tem, setembro teremos a nossa viagem para a Itália, só com os alunos do curso, de oito meses, né, já, já, eu acho que já está tudo esgotado, já, acho que a vaga, as vagas já esgotaram, muito bem, a Bia Mofinita, é a nossa lezione, se você gostou, deixa o seu like, se você não está inscrito no canal ainda, te inscreve no canal, clica no sininho das notificações, eu te espero na aula de amanhã no Instagram, ao vivo às 19, não, às 9 horas da manhã, ok? Bacione, arrivederci, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. e hábito, né, na minha atividade marinha, na minha atividade natal. Esse sonho, eu sou bem sincero, é por uma questão de honra, era uma questão de honra, pelos meus antenates, pelos meus antepassados, mas, quando, quando eu comecei a pesquisar, e eu localizei o Silvano, ele primeiro teve o desafio de 15 dias, e foi me aguçando, entendeu? E a forma de que o Silvano, ele apresenta as aulas dele, a didática dele é ótima, principalmente a gramática, cara, porque ele foi muito inteligente nesse ponto de vista. Ele não jogou o curso, assim, de imediato, levando isso à gramática para você. Eu falei, pô, esse cara aí, ele está indo no caminho certo, eu vou seguir esse cara, e esses 15 dias foi passando, e logo no término dos 15 dias, adivinha? Eu fui para o curso, cara. No primeiro mês, ao oitavo mês, eu fui realmente fazendo o curso, e isso eu não parei para nada. E quando, quando da minha aposentadoria, você relaxa. E o curso, o que ele me trouxe? Ele me expandiu. A tua memória, ela vai ficando aguçada, para tudo. Se eu conseguir, muitos podem conseguir. Eu tenho o prazer de falar, eu não tenho vergonha de falar.